Olá a todos, o Raf aqui. Vem cá, você já reparou que quando você usa o tradutor, nem sempre ele te dá as frases em inglês que são equivalentes às que você vê nos filmes e séries? Eu te explico. Não que eu não goste do tradutor, particularmente eu gosto e eu uso, mas tem algumas vezes que eles te dão umas frases que até gramaticalmente estão corretas, mas não é como a galera fala. Eu vou te falar uns exemplos pra você entender melhor. Let me pay the bill. Fala galera, então essas foram as dicas que eu queria passar pra vocês com a ajuda do meu filho Bernardo. Say hello guys! Hello guys! Então ó, continue estudando, siga firme e vamos junto be! Kisses, kisses, hugs, hugs and bye bye!